Procurei, encontrei, meu amor Minha carametragem Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você A sofrência aqui é garantida Essa é a serência do HC, tá batendo paletão Foi sem certeza Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia zero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Em nome de Cebola Produções, isso é Heitor Costa É a serência do HC 2.0 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei VazioCervezo.com Se eu mando o que eu penso Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter corpo Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam a ser perdido Aí quem disse que eu envio Fini no sax, meu filho Alô, meu parceiro Neto Veículo azul diferenciado Júnior do ponto do iPhone, meu filho Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade Só que às vezes dá vontade De te mandar pra longe R&B Produções Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se zoou com contato diferente E disse Ei, tô Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Lá eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver E manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí eu vou fazer o que Alô meu parceiro Diego Empréstimo Homem do dinheiro Alô Johnny Whisky De valhador Meu filho Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmou Com contato diferente E disse Ei, tô Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Pra eu ver O grau de intimidade De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Risa de acedeza O parceiro David Cedeza Alô Vick Céu Tamo junto Tamo junto Eu me encontrei Eu me entreguei Eu me entreguei Me apaixonei Teu jeito me atrai Tira minha paz Só de imaginar você Teu olhar seduz Seu corpo me conduz Num lance de prazer Se você se for Como vou ficar Como vou ficar Se eu te perder A gente ficou Fez depois Amor Não dá pra esquecer Baby Volta Vai Tira minha paz Me dá prazer Não suporto Não suporto mais E será demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Alô meu parceiro Luiz O rei do corpo Moral de impropriar Tamo junto Meu filho Neto Veículos O diferenciado Tamo junto Meu olhar seduz Seu corpo Me conduz Num lance de prazer Se você se for Como vou ficar Se eu te perder A gente ficou Fez depois Amor Não dá pra esquecer Baby Volta Vai Tira minha paz Ei Me dá prazer Uou Não suporto Mais E será demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais 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 Meu parceiro e um de divino Luiz Miguel Divulgações Pielzinho Canário Vai Vai Grave Javeiro Veiro É pra bater no paredão VazioCDs.com Queria Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se salhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Dos ars Que o sol Tem a calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se salhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quem fez Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Dos ars Que o sol Tem a calor Duvido até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Ou... Ou... Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim, ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou E dá o tempo, vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima E dá o tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que tiver afim Fala meu parceiro Pedro Calava Jato, Crete Punk, Préstimo, tamo junto Estoura, menino! É pra bater no paredão Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa amizade, tudo que seu ciúme tirou E dá o tempo, vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima E dá o tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que tiver afim E dá o tempo, vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô, daquele jeito no clima E dá o tempo, sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, o que eu quiser fazer, faça o que tiver afim Meu amigo Alexandrino, soluções e informática, paredinha LF, toca nóis, menino Paredão, Iago e Porcos, o Moral de Glória FazioCDs.com Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te trai Não peita, se não aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Fim de noção Lucas, Maurício, Barbearia Abusado, atualizações, o Moral de Arapirá, Calagoas Escoladão com Heitor Costa, tamo junto, menino Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa, demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te trai Não peita a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Lucas CDs Meu parceiro neguinho, atualizações Polo atrevido, paredinha abusada, arir divulgações Léo CDs, Beto CDs, os morais de laranjeiras Tamo junto Minha filha, dinheiro não tenho não Mas amor, eu tenho de sobra, menina Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tô querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papim, faz assim, vem que vem que vem ne mim Que hoje eu tô facin', tô que tô que tô Toma, 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 toma Toma, 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 toma Puxa, 10 Alô, meu parceiro Eric Alô, Tainá e meu vaqueiro caceteiro O universo das ações da galera de Capela Edson e Júnior, meus parceiros de Itabaiana Coladão com o HC Tamo junto, velho Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tô querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oláê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, vem pra sim, vem que vem que vem em mim E hoje eu tô facim, tô que tô que nem Estoura, meu filho Kaique, CDs Meu parceiro, Luizinho, atualizações Cleiton, CDs Pancadão Júlio, CDs Beto, CDs Pastel do Cleo Seito Costa Apaixonando seu coração, meu filho Ser romântico Às vezes Ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino No ar Talvez Areça uma cena De Hollywood Se tá pensando Isso, por favor Não se ilude Eu só quero A noite De amor Como as outras Só mais um Aqui passou Foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor Eu, você, o Mariela Menino saxo Menino saxo, velho Gebril, história E bebidas Baia, em Arauá Coladão Coito Costa Meu filho Tamo junto Estoura Meu parceiro Eu, você, o Mariela Eu só quero uma noite Cheio de amor Cheio de amor De amor Como as outras Só mais um Que passou Só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor Eu, você, o Mariela Só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor Eu, você, o Mariela Pago atualizações O moral de Aracaju Passinho divulgações Joalisson CDs PS Divulgações O moral de Crisópolis Tamo junto Na cima, meu Deus Música nova Alô meu parceiro Júnior Nof Tamo junto Que história, meu filho Vai, vai Essa é a serencha do HC É pra bater o paredão Vai Rapazinho Eu tô na melhor fase da minha vida Sem chance de ter recaída Não vem me chamando de amor Foi você quem errou A gente acabou E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei foi gostoso Mas você fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece que você sabe quando eu tô vulnerável E entra na minha cabeça e faz maior estrago Parece que você sabe quando eu tô vulnerável E faz toda a minha certeza ir pro cama abaixo E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei foi gostoso Mas você fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece que você sabe quando eu tô vulnerável E entra na minha cabeça e faz maior estrago Parece que você sabe quando eu tô vulnerável E faz toda a minha certeza ir pro cama abaixo Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa você só encontra uma vez Repertório novo, meu filho E não vai demorar E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já bebi Tô desde seis no posto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho Fecha o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Avanilson da Ômega K O melhor do Albano Franco Meu parceiro Raoni do Rancho das Estrelas Cheque Paredinha Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Fui foda Amor Dei sim Pega seus ex Pega seus ex Falando parceiro Vitor Mils Que povo grave Fica tranquila Eu vou deixar você terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá em toda casa Você vai fazer amor de lá em toda cá E no até os corações pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá em toda casa E no até os corações pode voar E aí E aí Quer terminar Mes assim Aqui tem sentimento Meu parceiro Ulisses O rei do coco Moral de impropriar Passo Júnior Construtora de Itabaiana Meu filho Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá em toda casa E no até os corações pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá em toda casa E no até os corações pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Decida minha vida SJ Climatização Meu parceiro Sérgio Guilherme Divulgações João da Mídia Tô Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? E quem é o louco entre nós? Eu me disse adeus querendo voltar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Alô, meu parceiro Rodrigo empréstimo A loja tem que receitar Alô, dozinho de Santa Rosa, do Hermínio E toda a equipe da Dê Importes Tamo junto, a galera de Poço Redondo Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Alô, meu parceiro Matheus Atualizações Ian, claro, CDs Reinão, CDs O moral de areia branca Você é a seresta do HC 2.0 É pra bater no paredão, meu filho Alô, meu parceiro Juni Estúdio Evans Coladão Coelho Tocosta Estoura, menino Luizinho CD, seu filho E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais sorte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado é em dor Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entender Outro cheiro só te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sei de todos os sinais E pego pensando em você PazinhoCDs.com Ligue lanche Lucas Maurício Barbearia Alô do Ned Neide Tamo junto maninha Vai, vai História História Pra você dizer que o culpado é o HC Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Sei de todos os sinais E pego pensando em você Meu parceiro Flavinho Atualizações Neguinho R10 Coça Abusado Tênis Divulgações Tamo junto Maiôni CDs Minha filha O que uniu a gente Nunca vai separar E certo gosta A qualidade dos seus paredões Vai Vai pra cima meu filho Vê E foi você Quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Nafragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar E sem ninguém Por favor, compreenda E sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Paredão Galera do copo Paredão Abusada Vitor Detona Divulgações Resolveram Luz e o cd Foi você Quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Nafragou no meu cais Nafragou no meu cais Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só J.R.Crede Moral de Nossa Senhora da Glória Meu parceiro Gabriel Atualizações Rei da Gela Oficina do Negão Estou aqui Parabéns Inscreva-se Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto